E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um vídeo para a gente ver aqui, filho. Vídeo do Kleber. Como conseguir uma namorada gringa. Você está com saudade dos vídeos do VR? Chet, mano. Você está com saudade? Vamos ver então. Vamos ver então. Aproveitem nos comentários e já me recomendam outros vídeos do VR que vocês querem que eu veja. E é nóis, só vamos. Ai, ai, ratão. Essa noitinha dos homens, hein? Noite dos meninos, né? Noite dos meninos. É até meio estranho, é meio gay a gente estar junto aqui num restaurante romântico. E aí, alá. É não? É não? Ah, eu acho, hein. Eu me sinto diferente contigo quando eu estou com você nesse restaurante. Eu me sinto uma sessão estranha quando eu estou perto de você, sabe? Eu sinto um choque assim, nos meus órgãos, sabe? É, eu sinto um nojo. Mas olha só essa rua. Essa vista bonita. Nada basta gastar essa noite, né não, ratão? Nada, essa noite para mim está linda. É uma noite maravilhosa. Ai, ai. É o Nil. Ai, Nil? É, Nil. Faz tempo, hein? Oi, amigos. Tudo bom? Tudo, cara. O que vocês estão fazendo aqui nesse restaurante? Ah, a gente está num jantar romântico, hein? Romântico. É do cu de cunhoso. Nossa, eu vim aqui tomar uma cerveja. Eu estou me sentindo um pouco triste, sabe, cara? Por que você está triste? É, por quê? Ah, porque eu estava afim de esfolar uma xeréca, sabe? E é assim que funciona? Ó, debulhar uma vagina, sabe? Martelar uma periquita. Ah, mas é... Rato, para de guardar nele. Isso foi namorado que a gente conseguiu para você, aquela gringa, aquela vez. Ah, cara... A xeréca dela era... Meu Deus... Ah, meu Deus! Ah, então... Ela arrumou um cara que tinha um pau maior que o meu, né? Porque eu tenho um micropênis. E ela acabou me deixando. Aí é complicado mesmo, né? Esse pessoal com micro rolo é foda, né, ratão? Ah, mas eu já vi o pau do limpo e a minha grande. Cara, é aí. Não era o rato. Obrigado, rato, pelo elogio. Que isso, cara? Estou com uma olhada, né? Adorei. Olha só, Nil. A gente vai sair desse restaurante aqui, tá ligado? Ainda bem que a gente não pediu nada para comer. Mas eu estou com fome. Então me come. Ah, que porra é essa, Nil? Viador. Que isso, Nil? Que isso, Nil? Não me gola. Falei nada não, caralho. Mas enfim, Nil. Vamos lá. A gente vai arrumar uma xerequinha para tu, hein? Mas olha só. Vai ser diferenciada. Vai ser gringa, beleza? Nossa, xereca gringa? É. Como é que está o teu inglês, Nil? O inglês está afiado, está afiado. Tá bom, quer é ver, quer é ver. Olha só, Nil. O seguinte, a gente já esteve aqui antes. Esse aqui é um lugarzinho que só tem... Fudido. Isso aí, Nil. Só tem fudido, ó. Olha quem está ali. Ali, ó. Está vendo, Nil? Está vendo? Parece que tem pinto, hein? Essa porra aí. E daí, cara? Qual o problema? Vai lá, vai lá. Hello? Hello, caralho. Ah, olha isso. A vagabunda foi embora, filho. She's back, she's back. Hello, what's up? What's up? What's up? Oh, filha da puta! What's up? Hello, man. Hello, hello. Ela tá cagando pra ele. It's beautiful. You're a woman. Pinnis. No penis. You're a bitch. Não quero você. Vamos embora. Meu Deus. Joker, 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 Joker. I love you, Joker. I love you. Fudeu, que fudeu com o Diego, meu. You sexy me, sexy me. You wanna fuck him? You wanna fuck him? Eita porra. Caralho. Olha, Nil. Foda, eu vou esfolar que dela robótica dela, filho. Vai lá, Nil. Chama pra xinxa. E o pau vai dar curti curti. Ih, foi embora. Foi embora, eita. Deixa, deixa ela. Ela vai parecer muito roubo. Bye, bye. I love you. É, hug me. Hug me. Ela só quer você com ela. Eu junto não, entendeu? Só você e ela. Ah! Let's go, let's go, let's go. O que tá acontecendo? Ih, caralho. Aí ela tá. Eu acho que ela tá mamando ele. Caralho. Meu Deus. Não, rato. Não, rato. Vai estragar tudo. Ah, mano. Que que isso? Que isso, rato? Que que tem, cara? Que isso? Que que? Que isso? Que isso? Não, eu não posso, cara. Ah, eu vou aproveitar também. Que se foda. Um gozo, todo mundo goza. Vai lá. Não, eu gosto da griga. Não, eu gosto da griga. Não, eu gosto da griga, meu Deus. Olha o gostoso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, isso deve ser um vinho, não é não? É, sim. Tá caralho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É uma pediginha assim, olha lá. Olha como ela tá. Se tu chegar, ela vai. Se tu chegar, ela vai. Chega falando hello, hug me. Vai lá. Hug me, vai. Hello? Guys, little boys. Girls want to. Não, mano. Qual foi, cara? Vazão. Vazão, vazão. Ela foi pro lugar mais reservado, só pra tu e ela, Nil. Porra, não tá entendendo? As mulheres fazem assim, elas brincam. Você conhece o WhatsApp? Eu conheço o WhatsApp. Ele tá fugindo do Nil, mano. Ele tá fugindo. É foda, Nil. Ela não quer, meu mano, ela não quer. Eu acho que ela não tá muito a fim, não. Mr. Baby Fetus. That's me. They changed their mind, the person. Oh, e ela! Oh, that's cool, vinho! Vinho, agora tu mudou de ideia! Agora tu mudou de ideia! Let's go, man! Yeah, right here, right here. Oh, no! Hello, gotcha! Ha! 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 He just wants a hug! Yeah, he just wants a hug. He just wants a hug, man. I don't want a hug. Eeeeee! Ela tá me ignorando, essa vagabunda, meu. Tomar do seu cu, eu sou gorda, filha da... O que é isso, cara? O exército de lolis tá ali! O exército de lolis, vim te pegar! Oh, não! Você conhece o WhatsApp? Cabe-la tu, Cabeça de Almendra. What? Isso o que é? Que mierda leva aí? Tu que mierda? Quê? O que esse malo tá falando, mano? Ih, o argentino aí de mierda! Fuck you! Filha da puta! Maradona morreu! Meu Deus! Caralho! Caralho! Maradona is dead! Meu Deus! Caralho! Que pau do cu! Pelé is melhor! Pelé is melhor! Pelé is vivo! Pelé is vivo! Meu Deus! Pessoal, Nil, é o seguinte. Esse lugar aqui é um hotelzinho, tá ligado? Só de gente descolada querendo sexo, entendeu? Aqui é recheado, Nil. É recheado de mulher. Só gostosinha, só gostosinha. Só gostosinha. Hello? Hello? Meu inglês é... terrible. É bom, você tem isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pelmel, eu vou te falar. O que? O que foi? Ela me achou feio? Ela me achou feio! Ela me achou feio! Ô Nil, eu espantei sua mima, cara. Obrigado, filho da puta. Ela me achou feio, viu? Eu vi um pouco de amor. O que? Ei, eu não me achou feio. Eu não me achou feio. Eu posso afastar minhas feio. Eu não é um monstro. Você pode me achar minha mão, vamos. Aqui é meu amigo. Ele é um cara muito talentoso, e ele está procurando uma mulher. Eu posso ser sua mulher? Oi, ela! Oi, ela! Oi. Você tem pênis? Não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é isso? É bom, mano. Eu vejo bom, hein? Vamos para o ponto, ok? Você viu meu amigo aqui? Eu sabia que ele estava procurando uma garrafa. Você entende? Uma garrafa? Uma garrafa, sim. Sim, garrafa, sim. Você é minha garrafa? Não, não. Eu estou procurando uma garrafa. O que ela falou? Ela falou que ela está procurando um namorado igual você. Eu vou te encerrar, pequena. Sim, sim, claro. Ele falou que vai te ajudar a arrumar uma mina. Ah, sim, sim. Pegue-me, pegue-me, pegue-me. Sim, abraça, abraça, abraça. Meu Deus. Já dei um beijinho, meu mano. Tá vendo? Não pode perder tempo. Mas ela gostou. Ele está dizendo que pelo menos eu tenho um abraço. Ele é um pequeno campeão. Oh, tá vendo? Obrigado, obrigado. Ela é gentil boa, meu. Aí, tá vendo? Conseguiu um abracinho, pelo menos. Ah, menino, mó de boa, mano. Já tem bom pra caralho. Tu gostou do abraço? Gostei, eu dei um beijo nela. Ô, Neil, então qual foi a leção que a gente aprendeu hoje, né? Não importa se você está sozinho, não. O que importa é que você conseguiu um abraço e foi muito gentil com ela. Ela me chamou de pequeno campeão. Mas sabe o que você vai fazer agora? Tu vai chegar nela agora e vai falar... Show me your pussy. Sabe o que eu escrevi? Gosto de você. Meu Deus, mano. Meu Deus, vai de 0 a 100. Muito rápido. Show me your pussy. Yeah. Hello, beautiful girl. I told him that show me your pussy means I like you. I love your pussy character. You is beautiful pussy. Caralho, Mr. Bean, viado. É ele mesmo? Hello, Mr. Bean. Show me pussy. She is a beautiful girl. Beautiful girl. Oh, he's so kind. Thank you. Thank you, thank you. Oh, oh. You are a beautiful girl as well. You are very beautiful girl. Oh, ela é tão legal. No, I'm beautiful. Ela é legal mesmo, ela é legal mesmo. Girl, girl. Girl? Yeah, you're a girl. You like girls, né? You like girls? You like girls? No, I like boys. Oh, you told you like girls? Boy. Boy. You liar. You liar. Ela tá mentindo pra mim, Clávio. Ela falou que ela tava de menina. Eu acho que, na real, ela não gosta de você. Você não gosta de mim? Não. Sim. Quê? Quê? Não, né? Parece que é dessa vez que você conseguiu sua namorada. Mas sabe? É verdade, cara. O que importa mesmo é que você tentou. E bem, tu criou uma xarequinha, né? Tu não conseguiu mais. Se você quiser, aqui tem dois cozinhos pra você. Mêêêêê. É. Dois cozinhas. Vem, meu. Pode ser, então. Se tem buraco, tô metendo no bolo. Meu Deus. Ahhhh. Amigo. Amigo. Ceca, meu. Ceca, meu. Ceca, meu. Ceca, meu. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, mano. Bom. De todo caso, acho que é isso. Escrevam no meu canal de games. Criei. Criei. Vou divulgar só essa semana. Tenho preguiça de ficar divulgando as coisas que eu faço Então, vou divulgar só essa semana O link vai tá Aí na descrição, primeiro link Tá ligado, canal de games, vai lá, se inscreve Deixa o like, muito obrigado por assistir Até aqui o Rietzim Valeu, falou Fui